Poeta Chico Truvão Boa noite Brasil Pois eu tô em Juazeiro E respeito o Riboliço Eu vim me apresentar Foi na TV Padre Cício O negócio vai ser bom, isso é muito legal Eu quero participar Do Panorama Regional O programa é muito bom, vocês podem acreditar Que o Bulhões e o Léo Silva Tá botando é pra quebrar Eeey Tá coisa boa Salva de palma, tem mais? O negócio é muito bom As coisas ruins ficam do lado Eu não posso me esquecer Do programa Leriado E também do apresentador Que é o Císsimo Lato Gosto da Leriette Mas tem mais, tem mais Tem mais aí? Gosto da Leriette Também Paulo Aloprado E o Murilo Que é o grande maestro tocando o seu teclado É Muito bem Chico, poeta Chico Truvão Direto de Tururu Na Zona Norte do Estado Do Ceará Isso? Sim, senhor Mas, ô Chico Rapaz, que coisa boa Você veio direto de lá Pra cá Pra Juazeiro Pra participar aqui do programa Foi isso? Exatamente O meu sonho realmente Era conhecer Juazeiro E a grande televisão Que é a Padre Císsimo E muita gente dizia Rapaz, o que é que tu vai fazer na TV Padre Císsimo? Eu disse Rapaz, é o seguinte Eu vou abraçar aquela turma boa Lá da TV Padre Císsimo E do Juazeiro E nessa oportunidade Eu quero abraçar aquele povão ali de Potengi Onde eu estive lá E aquele grande cabeleireiro lá Que é o seu Antônio da barbearia Ele disse Rapaz, eu já ouvi já as suas leras Eu já ouvi seus poemas E de repente Chega um rapaz Dizendo assim Rapaz, eu gostei de você E principalmente do poema Que você fala no meu nome Mano é Chico Eu disse Rapaz, o meu nome é Mano é Chico Eu já tenho mais de 60 anos E você fez um poema Sem me conhecer Eu quero te abraçar E ainda vou te pagar Indo ao almoço Mas agora Mas agora eu quero que você recite o poema Como é que é esse poema do Mano é Chico? O poema do Mano é Chico É mais ou menos assim Quando chega o mês de junho Me bate uma saudade Do meu tempo de rapaz Quando eu morava em Barbalha Lá no sítio São Tomás Lá é festa o mês inteiro Mas a grande tradição É o pau do Santo Antônio O santo casamenteiro Lá morava um sujeito Por nome de Mano é Chico O caboclo era tão feio Que lhe chamavam de bonito Era amarelo, buchudo Das vezes de fole O caboclo era mole Que já com mais de 60 Não levava jeito Para arranjar nem jumenta Só vivia e era reclamar O papai casou com a mamãe O vovô casou com a vovó Só eu que não arranjo O diabo de um xodó Bateu a mão no machado E depois soltou o brado Santo Antônio Pequenino Amansador de burro brabo Me arranjo uma mulher Nem que seja filha do diabo No outro dia seguinte Nós entramos no mato Para cortar o pau mais alto Era fé e muita ação Mas quando foi medir O danado estava no chão Arrastamos para a cidade De lá se vinha a multidão Vinha gente de todo canto Para pegar no pau do santo Que já trazia no pensamento Se passasse mesmo da mão A certeza era casamento Do meio da multidão Saltou uma zambeta Uma caboclo mal feita Lá da Serra do Café Por nome de Zabé Também saltou o brado Santo Antônio Pequenino Amansador de burro brabo Vou fazer esse sacrifício Mas me arranjo um namorado Mano é chico Já vinha todo suado De lá só escutaram Seu gemido E a negada gritando Bota força bonito Que Santo Antônio Está vendo o teu sacrifício Foi grande o desespero Para chegar lá no terreiro Da casa do Bené Eu nunca vi tanta fé Mas mano é chico Não já estava Não eram os beijos Com a Zabé Lhe chegou o mestre Sérgio Falando Olha lá meu Deus O amor é cego E nós ali naquela farra Depois fui entender Que nem um dos dois Enxergava O dois era cego Opa, está cego Perdoe aí os deficientes visuais Mas é porque tinha que dar certo nesse poema Aí o rapaz chegou e disse assim Aí disse que o amor é cego É O amor é cego Para não ver nada O rapaz me abraça de uma tal maneira Eu disse Rapaz, é muita coincidência Muita coincidência É com justamente o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro Ele fez a música Letícia, Letícia Para onde é que você vai com aquele mototaxista? Sim Eu disse Eu vou me apresentar lá na TV Padre Cício E dizer para o Zé Vaqueiro Que sou eu Que levou a Letícia Ô rapaz E queria aproveitar a oportunidade E falar com o Zé Vaqueiro Que eu tenho um poema para ele E também para o Amazã Também tem um poema para o Amazã Muito bem Mas eu vou citar o poema do Zé Vaqueiro agora Amigo, preste atenção Minha história eu vou contar Eu era motoqueiro Passava o dia inteiro para lá e para cá A minha moto era amarela Eu vinha na banguela No alto da Boa Vista Quando me encontrei com a Letícia Morrendo de chorar Ela deu sinal Eu parei E começou a me falar Amigo motoqueiro Eu estou em desespero Eu briguei com o Zé Vaqueiro E estou querendo viajar Eu fiquei igual um menino mulato O fogo subiu para a goela Agarrei aquela bela E fui-me embora para o Pará Quando eu ia saindo Ainda escutei os gritos Letícia, Letícia Eu pensei que era a polícia Mandando nós parar Mas ela me disse Acelera motoqueiro Aquele é o Zé Vaqueiro Que está pedindo para eu me voltar Quanto mais eu acelerava Mais ela me apertava O amor nasceu ali E nunca mais chegou ao fim A viagem foi uma delícia Me casei com a Letícia E temos quatro buchudinhos Eita gota Agora Chico Você trouxe um vaqueiro com você Foi rapaz Aqui é o seguinte Olha aí Um vaqueiro Opa vaqueiro Não caia não É Davi dos Cavalinhos Ele está ali na pousada Sim De São José É